Olá, tudo bem? Como eu prometi, pintei meu cabelo novamente com Sense Collar. Bom, eu notei que essa tinta trata o cabelo, diminuiu muito a coceira. Eu acho que é uma boa tinta. Olha, e dá um colorido muito bonito, tá vendo? Não tem mancha. Foi eu mesma que pintei agora à noite, embora esteja bem frio, mas o frio é só uma coisa que a gente vence, né? É só não ficar encolhidinho, se solta e o frio vai embora. Eu espero que você experimente também a Sense Collar, que é muito, muito gostoso. Olha, o cabelo fica muito macio. Eu gostei. Tá aprovado? Nota 100. Um beijo.